E aí pessoal, hoje é estamos aqui, final de semana, nós estamos aqui em final de semana e hoje as características falam né, o que vocês acham que eu vou fazer? Pega de boi! Pega de boi! Brincadeira gente! Estamos aqui na casa do Eric né, um dia foi muito corrido, tive que visitar alguns personagens da gente, queria ter gravado aí por total a mudança do Eric né, mas não deu né, mas a gente está aqui na casa do Eric né, vamos mostrar aí agora as dificuldades do Eric, acho que esse é o jeito de eu mostrar aqui as dificuldades do Eric, acabou de mudar, entrega da casa, não entrega da casa não gente, não é entrega da casa, entrega da casa vai ser quando o Jaini e o Eric fizer a faxina bem direitinho, que foi a mudança da casa do Eric né, e aí está uma bagunça a casa, tá bom né, mas a gente aqui também vem trazer aqui, de certa, tudo bom? Essa é a mãe de Jaini! Gente aqui, a gente colocou o vídeo ontem né, alguns funcionários se mobilizaram, estão fazendo a parte dele né, a gente torce que as pessoas aí, do escalão mais alto aí, do funcionário né, o funcionário, a gente já quer agradecer, meu amigo ali do saco do rumão né, quero agradecer a você, João, meu amigo, muito obrigado, que está se esforçando aí, para ver se chega ao conhecimento da pessoa que possa resolver o problema aqui do Eric né, aonde hoje eles vão dormir no escuro gente, vão dormir no escuro né, nas muriçocas, vai ser companhia do Eric, da família do Eric, vai ser as muriçocas gente, porque é no nordeste, quem é nordestino sabe que, cara aí, muriçocas tem em todo lugar né, mas, aqui tem um pouquinho mais né, Eric? Aqui tem mais né, mas a mudança aqui está uma bagunça, porque realmente acabou de acontecer, a mudança, né? Cansado, olha lá, o outro está escornado ali. Olha o estado do homem minha gente, que ajudou na mudança, morreu. Morreu, o homem está cansado, né? Olha só meu gente, muito cansativo a mudança né, vocês sabem que é muito cansativo. Ele está ali, olha aqui minha gente, vou mostrar aqui as coisinhas tudo, agora é só organizar né amor? Só organizar, mas é, apesar de nós não termos energia, é uma grande vitória. É, é uma grande vitória. Né? Quanto tempo nós não moramos também, sem energia. É. É. Gente, é, pro Canal Nordeste é Vida, é um dia especial né, o primeiro dia na casa do Eric. É um dia, pra mim é um dia especial Eric, você sabia disso Eric? É. É um dia, é um dia especial pra mim. Viu? Obrigado meu povo, obrigado. É um dia muito especial, porque é a primeira obra que a gente consegue entregar. Eu quero agradecer demais de coração, o reconhecimento na rua, o povo me parando. É, eu tenho algo pra dizer a Jaine, né? Que a gente não, tem que acontecer muitas coisas atrás dos bastidores gente. Jaine, é, eu quero dizer pra você, que você não vai ser mais humilhada tá? Que por muitas das vezes você via as pessoas prosperarem né? E você via seu sonho distante. E você não vai ser mais humilhada, porque hoje, você pode dizer que você tem sua casa. Tá bom? A sua casa tá entregue, né? O Eric tá ali emocionado. Eu agradeço a Deus, obrigado meu povo. Eu tô emocionado, não é fingimento gente, porque só Deus sabe. O que a gente sofre né? Porque a gente sofre mesmo. A gente sofre, ó gente, é, eu fico emotivo porque, aqui dá uns 40, quantos quilômetros de lá pra cá Eric? De flores. Cara, eu venho escutando louvores né? A gente, a gente, a gente gosta, a gente gosta sabe? Muitas das vezes de escutar coisas boas que vem edificar nossa alma, né? E a gente fica sensível né? A gente fica sensível e, e a gente quando, essa aqui é uma conquista tremenda né? É muito tremenda porque, quem era, quem era, o canal Nordeste é a vida né? E trazer um negócio desse aqui, para, o sonho do Eric né? O Eric fica muito feliz, o cara mais feliz fica aí, ouviu? Fala um pouco quem é, e Jair. É, a verdade é, que nem ele fala aí, é um sonho, era um sonho meu né? Que hoje está se tornando realidade através do canal Nordeste é a vida, e de vocês todos doadores, mas especialmente ao canal Nordeste é a vida, porque vocês se comoveram através do canal Nordeste é a vida, por causa que ele veio, fez o vídeo, é, e graças ao meu bom Deus e a ele, a vocês todos doadores, estou agradecendo, agradecendo, agradecendo a vocês todos aí, eu estou muito, muito aqui, alegre, é, satisfeito demais, porque, eu me via doente, sem meu medicamento, sem poder fazer minha casa, eles vieram aqui, o primeiro vídeo aqui, só encontraram o que? Meia parede e mato né? E hoje minha gente, olha aqui ó, minhas curras aqui ó, falta só organizar minhas coisas, minha bagunça, porque, e agradecer o Edivan, que é a chave da minha casa, que ele faz parte da minha, da minha família, apesar do dia que ele e a Dayane, chegou, fizeram o vídeo comigo, e trouxeram, isso pra mim, é um prazer imenso, imenso mesmo, imenso, não sei nem como agradecer, e, agradecer a vocês todos também aí, do outro lado, que ajudou, e, um abraço a vocês todos, e abraçar o Edivan aqui, por causa que, vocês ajudam, vocês também, eu peço a vocês, aí vocês todos, que, o que puder fazer pro Edivan, também faça aqui, pra o canal dele crescer, pra ver, pra nós, não só ele, né, nós todos, ter, com fé em Deus, mais, bastantes vitórias, pela frente, que nós vamos, ele vai pegar, confiando em Deus, ele vai pegar mais causas, e vai ser tudo concluída, com Deus na frente, como foi concluída a minha, viu, aí vou passar pra minha esposa aqui, pra ela falar um pouco, eu, eu, eu tô muito feliz, por estar hoje, na minha casa, quero agradecer a vocês todos, que, nos ajudaram, abraçar a nossa causa, que, é, dedicou, de corpo e alma, e coração, a nossa causa, nos ajudou, é, fez o que, fez de tudo, por a gente, gente que nem família da gente é, conhecer, só por conhecer a gente, é, ver como a gente tava precisando, e se comoveu, com a nossa situação, e nos ajudou, muita gente aí, que fez tudo isso, que Deus abençoe a vocês todos, do canal Nordeste é Vida, Edivan e Dayane, que foi um grande anjo, que Deus nos mandou, nos enviou, pra gente hoje em dia, tá aqui na nossa casa, nosso lar, graças a Deus, graças a vocês, que a gente não só ganhou, um amigo, mais um irmão, e uma irmã, que são vocês, quero agradecer muito, a todos vocês, que estão nos ajudando, Carlos Alberto, vários, que eu não vou nem citar não, porque é muitos, quero que Deus abençoe a cada um, que Deus ilumine a cada um, abençoe toda a família de vocês, multiplique, tudo a vocês, que Deus abençoe, grandiosamente, só tenho a agradecer a vocês, pelo sonho que vocês, realizou pra gente, pelo conforto que vocês dão pra mim, ou se estão dando pra minhas filhas, não por mim, mas por minhas filhas, porque o que eu já passei, o que eu não pude ter, eu não quero que minhas filhas, passam pelo que eu passei, então obrigado a todos vocês, que nos ajudam a realizar esse sonho, que Deus abençoe, sempre. Amém, 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 é gratificante, né? Obrigado, meu povo, obrigado, que Deus venha abençoar, tá bom, a vida de vocês, eu vou estar passando aqui pra minha esposa, minha esposa, ela é muito didática, ela manda bem aí, ela vai, eu queria que meu canal, realmente aí, até conversei com uma, uma inscrita nossa, do nosso canal ali, da Itália, né? E ela, ela fez uns ênfases, cara, muito interessante, né? E eu quero agradecer a você, minha amiga, tá bom? Eu quero agradecer pelo toque, que você me deu, tá bom? Que Deus venha abençoar a sua vida, muito obrigado, Carlos Alberto, de, Carlos de Souza, estamos aguardando aí, a, a sua doação, para a gente trazer a área do Eric, mais benção para a vida do Eric, né? E, e queria de fato, que meu canal fosse mais grande, né? É, mas a gente vai trabalhar para isso, né? A gente pedimos a ajuda de vocês, né? Compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, né? Porque de fato, eu queria, a gente já está muito feliz, cara, eu estou muito satisfeito, muito satisfeito, mas não custa nada eu mostrar, aqui, a realidade futura do Eric, né? Não custa nada, né? Porque eu sei que, é, pode acontecer, né? Pode acontecer, quem serve um Deus vivo, que nem a gente serve, é, tudo pode acontecer, pode cair, no ouvido de alguém, que tenha condição, e queira doar um poço, né? A minha esposa vai estar trazendo aí, os novos relatos aqui, né? Sobre a Jaine, vai ter que, Jaine e o Eric, vai ter que carregar água na cabeça, gente, porque, infelizmente, viu? Infelizmente, vai ter que carregar água na cabeça, e eu fico preocupado. Oi, gente, eu vim mostrar aqui para vocês, os abastecimentos, né? De água aqui, ó, que a Jaine ganhou esse tambor aqui, né? E aqui, o Eric já até colocou, para quando chover, minha gente, cair água aqui, nas goteiras, né? Para encher as coisas, entendeu? Está tudo aqui já prontinho, porque estava bonito para chover, né? E aqui, como vocês veem, é muito, tem muita dificuldade, para a questão de água, então aqui, seria um sonho, cavar um poço aqui, para que eles, é, não ficasse, né? Nesse sofrimento, trazendo água que eles pegam no, do barreiro, né? É, no açude, aqui, aqui, lá perto da pista, quando a gente vem até aqui, perto da estrada, e pega também, lá de cima da cisterna, entendeu? Lá de cima mesmo, que é um pouquinho longe, para estar enchendo esses tambores aqui, minha gente, aqui, economia total de água, minha gente, eu vou mostrar aqui para vocês, está um pouco bagunçado, minha gente, porque é mudança, foi hoje, a mudança aconteceu hoje, mas, a gente vai trazer, o vídeo depois, as coisas tudo organizadinha, né? Aqui, e, a gente vai estar mostrando tudo, a gente não vai encerrar o vídeo, apenas foi a mudança da casa, minha gente, porque vem mais surpresa por aí, a gente faz o que os inscritos mandam, então, vai estar vindo aí, mais uma doação, né? Do Carlos de Souza, ele vai doar a coberta, ali da areazinha de fora, minha gente, eu estou mostrando aqui o banheiro, o restante das coisas, ainda não foi colocado, por conta que ainda não tem energia, minha gente, mas está aqui, o lugarzinho da pia, né? A piazinha vai ficar ali, já está as coisas tudo encaixadinha ali, para colocar luz, e aqui colocar as coisas, para quando tiver, vai ter que precisar de furadeira aqui, para ajeitar, né? E colocar o restante das coisas, minha gente, então, por isso que a gente não vai finalizar ainda a casa do Eric, porque vem muitas surpresas ainda por aí, a gente faz o que os inscritos mandam, né? E se eles falarem assim, eu quero ajudar essa família, então a gente faz, como os inscritos mandam, somos apenas uma ponte, e depois a gente vai mostrar, que é a casa prontinha, né? E mostrar também, o passo a passo, da areazinha, que vai fazer aqui fora, eu vou mostrar de novo, aqui para vocês, olha a pia, e vai, vamos tentar organizar aqui, e fazer a areazinha aqui fora, minha gente, para colocar o fogão a lenha, né? Porque gás aqui é muito caro, então a gente sabe que vai ter, vai chegar um tempo que, olha aí, Ara, aqui só na, só boizando, minha gente, olha que chique, ai que chique, Ara. Oi, Ara, tá gostando daqui? Aqui é muito bom, né? Melhor do que lá, né? Tava caindo lá, né? Mas aqui não vai cair mais, né? E tem seu quarto e sua cama linda, que eu já vi ali. E, e é isso pessoal, a gente tá feliz. Como vocês viram aí no, no vídeo anterior, a casa de Itaipa, que eles estão morando, estava caindo, e estava tendo muita cobra, então é muito perigoso, até para as crianças, minha gente, e olha aqui o sofrimento com água, olha o sofrimento aqui com água, minha gente. Então, quem sentir no coração de, ajudar aí, a gente quem sabe cavar um poço, cisterna é difícil de conseguir. Então, é isso, é, aguarde o próximo vídeo, que a gente vai mostrar a casa toda arrumadinha, e depois, todo o processo aqui, da areazinha de fora, né? Para quando chover não molhar, e nem molhar o fogão na lenha, deles, tá certo? Minha gente, vou mostrar, fica com as imagens aí da casa. Eu tenho a missão, no reino de Deus, de levar esperança, para quem tanto já sofreu, através deste canal, que o Senhor nos concedeu, com a ajuda dos escritos, trabalhamos para congelar em Deus. Obrigado, Senhor. Gente, aqui é a mãe da Jaine, né? Vem ajudar ela aqui, eu quero saber dela, como é que ela está se sentindo, com tudo isso, com a Vitória, né? O sonho da filha dela. Ah, eu estou muito feliz, que era um sonho, que ela precisava realizar, mas não podia, mas, como aconteceu, esses filhos de Deus, no caminho deles, e na vida deles, eles conseguiam. Hoje, ela está feliz, e eu estou muito feliz. Agradecendo a Deus, meu Deus, que só Deus, para fazer uma coisa dessa. ela já foi uma sofrida, só eu e Deus sabem, que ela já passou na vida. E hoje, ela está na casa dela, rindo, que eu estou vendo, que o riso dela está tão feliz, que eu não sei nem o que é que faço, e só tenho a agradecer, Jesus abençoe vocês, e todos que fizeram por ela. Só é o que eu posso dizer, reparem aqui, como eu estou muito chique, também. Tá bom. Obrigada, Deus abençoe. Obrigada. Não, está ótimo. Eu digo assim, é cuidando de poico, é cuidando de bicho, faço uma coisa, vou numa roça, busco uma coisa, faço uma coisa e faço outra, porque o povo chega todo desse jeito. Mas na cidade eu fico chique. É, mas é assim mesmo, né, a vida do nordestino, é assim mesmo, sofrida. E é isso, minha gente, um abraço a cada um de vocês, comentem, aí, deixe o like, compartilhe o vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.